Não vai ser fácil a reconstrução do país, Eduardo. Não vai ser fácil. E eu estou te dizendo uma coisa, eu sou o único que se for candidato e ganhar as eleições, eu não posso chegar lá e falar, olha companheiros, eu pensei que ia fazer isso, porém, entretanto, eu não tenho que utilizar a palavra nem porém nem entretanto, se eu entrar é para fazer as coisas diferentes nesse país. É isso que o povo tem expectativa. Mas o povo quer mudança de verdade. O povo está com esperança. O povo sabe o que é viver bem. Ninguém acostuma com coisa ruim. Sabe, você não vê ninguém sonhar. Você não vê ninguém ter aspiração de morar numa favela. Ninguém tem aspiração de morar numa palacita. Ninguém tem aspiração de ficar sem comer. A aspiração das pessoas é evoluir. As pessoas não são pião de fábrica porque escolherem, porque não têm profissão. Se tivessem, eles não seriam pião de fábrica. As pessoas estão catando material reciclável porque não tiveram chance de estudar para ser outra coisa. Então, o que nós temos é que atender essa aspiração da sociedade. Uma aspiração de uma sociedade evoluída. A dormir. Dormir razoavelmente bem. Você acha que alguém tem a aspiração de dormir num quartinho de dois por dois, onde ali se cozinha, ali se faz a sua necessidade fisiológica, ali se faz sexo com 10, 12 pessoas dormindo no mesmo quarto? Eduardo, eu morei num quarto e cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência do que esse povo está passando. Então, eu não posso mentir. Eu não posso ganhar os 76 anos e falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima. Eu preciso ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto. E o teto de comida? E o teto de emprego? E o teto de salário? E o teto de saúde? Quem é que vai devolver para esse povo? Então, meu caro, é esse cidadão que acaba de ficar emocionado que quer ser presidente. E se for, é para mudar. E se for, é para mudar.